Olá, minhas batatinhas fofas! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é pra falar sobre kawaii. Como ser kawaii? Primeiro eu vou explicar pra vocês o que é ser kawaii. O que é kawaii? Kawaii é uma palavra japonesa que se refere a algo que é fofo, que é meigo. Não é necessariamente algo relacionado a roupas. Na verdade, o movimento kawaii foi um movimento que surgiu há muitos, muitos anos atrás no Japão. Se referia tanto a comportamento, vestimenta e até forma de escrever. Na verdade, o movimento se iniciou pela escrita. Porque a escrita japonesa é sempre muito reta. E no kawaii, o traço é sempre uniforme. Às vezes escrito com lapiseira, pra poder manter o traço é sempre fofinho, redondinho. Era uma coisa que se diferenciava muito. Então o movimento começou aí, começou com escrita, pra você ter uma ideia. E aí foi afetando o comportamento. O comportamento não no sentido de você se comportar como um babaca, mas tipo... De ter um comportamento um pouco mais fofo, até um pouco mais tímido. Mas enfim, não vamos falar aqui de comportamento. Vamos falar aqui de visual. Eu não tô falando de uma moda específica. Eu não estou falando de lolita. Apesar de eu estar vestida de lolita. Mas lolita é uma moda que veio do movimento kawaii no Japão. Então ela não é o movimento kawaii. Assim como decora, more, etc. Não são modas que não caracterizam sozinhas o movimento kawaii. Até porque o movimento kawaii tem bichinhos fofos em tudo quanto é lugar, na vida, no universo e tudo mais. Até mascote do posto policial. É kawaii, entendeu? Tem todo posto policial no Japão tem um mascote. Tem toda empresa. Tem bancos, que são empresas mais sérias, né? Então tem um mascote. O movimento kawaii se estende a muita coisa. Agora que eu vou falar pra vocês sobre como ser, como parecer, como trazer esse kawaii pro seu dia a dia sem necessariamente ter que seguir uma moda específica com regras e conceitos e tudo mais sem ter que seguir alguma coisa muito complicada. Então, são 10 dicas. Dica número 1. Roupas, cores pastel. É muito difícil você parecer infantil e fofinho e bonitinho, vestido de preto e cheio de caveirinhas. A gente sabe que o pastel gótico funciona muito bem porque ele mistura as cores clarinhas com o pretinho. E as caveirinhas são fofinhas. Então, assim, as cores claras, principalmente... Não é cor clara, qualquer cor clara. As cores da paleta pastel, ela vai te ajudar bastante a parecer mais meigo, mais fofo. Decotes mais fechados, assim, sabe? Roupas... Não, não... Decotes em vez não funcionam. Então, decotes arredondados funcionam muito melhor. Então, o kawaii é o contrário do que é sexy. Então, você vai fazer o contrário do que a sociedade ocidental pede pra uma mulher ser barra fazer. Meias, acho que é uma coisa bem legal você ver, principalmente as meias importadas do Aliexpress, aí, coisas que vêm da China. Meias mais compridas, meias até o joelho. Laços e babados. Laços e babados não é uma exclusividade da moda lolita. Colocar laços nas coisas dá um ar mais infantil, sim. Então, vai te ajudar a te tornar mais kawaii, sim. Os temas do que você tá usando, temas de bichinho, coraçõezinhos, coisinhas fofinhas. É, é muito difícil de achar isso no Brasil. Sim, porque a nossa moda é o contrário absoluto. Mesmo as crianças são vestidas para se parecerem adultos. E a gente tá fazendo o contrário. A gente tá vestindo adultos para se parecerem crianças? Não exatamente, mas é basicamente isso. E, olha, não tem nada de errado se parecer com uma criança se você não está se comportando de um jeito idiota, se você não está sendo irresponsável com as suas obrigações. Então, assim, a primeira coisa que você vai ter que fazer é ser uma pessoa responsável com as suas obrigações. Básico, né? Se você quer ser respeitado, você tem que se dar o respeito. Várias camadas. Eu já falei sobre babados, então eu vou falar sobre camadas. O kawaii, ele não tem muito aquela roupa bem carioca de serra, né? Que é uma camisetinha de alcinha. Não, você pensa aqui em camadas. E você pensa aqui em não morrer no calor do Rio de Janeiro ou do norte do país. Camadas em cores clarinhas, né? Casacos, a saia de babado, dando uma camada ali com o casaco por cima. Acessórios. A dica número 5 é sobre acessórios. Acessórios arredondados, delicados, pérolas, cores pastel, sabe? Cores metálicas, tipo prata e dourado, na maioria das vezes não funcionam. Eu sei que eu estou com um cordão prata, tá bom? Eu sei que meu cordão não funciona muito bem, tá? Mas ele compôs bem aqui porque eu estou com um monte de coisa em cores pastel, né? Na verdade, um branco e rosa pastel. Porque, né? Só tem isso. Se você quiser comprar acessórios, tem um lugar perfeito, assim, maravilhoso pra comprar acessórios poucos. A parte de criança das lojas de bijuteria, das lojas de coisinhas da China, é perfeito pra você encontrar acessórios, lacinhos, florzinhas arredondadinhas, florzinhas, ó. Dica número 6. Se você puder, não é uma coisa que funciona muito bem comigo. Como vocês podem ver. Mas se você tiver um cabelo que funcione, franja. A mulher parece mais jovem usando franjinha, aquela franjinha assim. Só que não funciona muito bem comigo. Então se não funcionar muito bem, você ignora essa dica. Você não tem um cabelo legal pra fazer franja? Já existe franjinha na diadema, ou franja daquelas coladas. Funciona super show de bola. Perfeito. Se você tem o cabelo cacheado e não funciona com... Ou se o seu cabelo, se a sua franja não te respeita, você corta ela pro outro lado. Dica número 7. Maquiagem. Cara, dá pra gravar um vídeo só sobre maquiagem. Maquiagem kawaii é uma coisa que tem muito o que dizer. Mas a primeira coisa que você precisa entender é que a maquiagem kawaii é o contrário do que você vai ver na maioria dos vlogs de maquiagem. Que super valorizam o sexo da mulher. Então a maquiagem kawaii, se você quiser aprender mais sobre maquiagem kawaii, eu te invito a estudar, ler, ver vídeos sobre maquiagem kawaii. Que é totalmente a maquiagem kawaii. A maquiagem oriental é muito kawaii. Então vamos pensar. Vamos começar de cima pra baixo? Sobrancelha. A sobrancelha não é aquela sobrancelha reta, assim. Sobrancelha kawaii, ela é arqueada. Tudo bem? Talvez seu rosto não funcione com isso. Você não precisa fazer todas as coisas que eu estou sugerindo. O batom é clarinho, não é vermelho. Uma coisa que é muito legal é o gradiente lips, que é esse negócio aqui que é mais escuro no meio e vai ficando mais clarinho na beirada. Que eu não faço tão bem assim, mas enfim. Os cílios postiços são muito usados, eles deixam o olhar maior, assim. Qualquer maquiagem que deixe os seus olhos grandões. O circulante, que não é bem maquiagem, mas deixa você com um olhar meio de gato de botas. Então funciona bem legal. Ah sim, o blush. Quase que eu me esqueço. O blush ocidental, ele é passado aqui pra poder afinar o rosto. E o seu rosto, se você quiser parecer um pouco mais kawaii, ele tem que parecer um pouco mais redondo. Então o blush vai ser passado aqui, nas massazinhas. Você vai rir pra passar o blush. Dica número 8, objetos que te inspirem. Ok, essa dica não é diretamente relacionada ao seu estilo, mas inspiração ajuda muito. Tenha ali no seu quarto, no seu espaço, no seu caderno de escola, coisas que te inspirem. Sabe, pelúcias, bonequinhos, kawaii, hello kit, sakura, coisas de anime que sejam fofinhos, sabe? Tipo, rantaro e etc. Tenha coisas que te inspirem ali perto de você. Isso vai te ajudar a se sentir mais motivado a continuar com uma coisa que você quer. Porque mesmo pra fazer o que a gente quer, a gente precisa se sentir motivado. E siga canais, youtube, facebook, instagram, de pessoas, de lojas, de marcas que te inspiram. Principalmente de roupa e pessoas que vestem os estilos que você gosta. Porque isso vai aprimorar o seu senso estético. Você vai não só se inspirar, mas você vai aprender mais olhando aquilo ali. Dica número 9. Não confie no que eu falo. É sério. A dica número 9 é não confie no que eu falo. Eu não sou uma autoridade mundial sobre o assunto. E mesmo que eu fosse, eu não sou a dona da verdade. Então vá atrás de outros tutoriais, de outras opiniões, do que outras pessoas falam. Não confie. Eu não sou uma deusa. Eu não tenho a verdade absoluta. Então não confie 100% no que eu falo. Porque eu posso ser errado porque eu sou um ser humano. Em algum momento aqui eu posso ter falado alguma coisa que não bateu certinho com a verdade absoluta, universal do kawaii. E dica número 10. Não tenha medo. Você vai se destacar. Porque você vai estar vestida de uma maneira diferente. As pessoas vão dizer que você está querendo aparecer. Porque as pessoas não estão preparadas para que os outros queiram ser por fora o que eles são por dentro. Porque essas pessoas que vão apontar o dentro para você são pessoas que por dentro são diferentes do que elas são por fora. Elas não têm coragem de ser de verdade o que elas estão dentro de você, na realidade do lado de fora, no mundo físico, o que elas estão por dentro. Então não tenha medo. Você vai se destacar. Ocasionalmente pode acontecer de alguém não gostar disso. Essa pessoa pode ser alguém muito próxima de você. Alguém que você ama, tipo seu pai, tipo sua mãe. E é, isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Pode ser menos, pode ser mais. Pode ser que você tenha muita sorte e aconteça muito pouco. Mas é, acontece. E eu trouxe uma dica extra. Uma dica extra. Eu escrevi aqui depois que eu já tinha terminado de escrever. Eu escrevi mais uma dica. Você não precisa fingir. Você não precisa fingir que é tímido. Você não precisa falar mais baixo se você não é uma pessoa que fala muito baixo. Você não precisa fingir uma personalidade doce. Você não precisa deixar de falar seus palavrões. Você não precisa um monte de coisa. Inclusive você não precisa ser branca, magra, nem asiática. Entendeu? Você não precisa fingir ser alguém que você não é. Se você tá ali querendo expressar algo que existe dentro de você, que você quer colocar pra fora, é óbvio que aquilo ali é você. Você não precisa fingir algo que é outra pessoa. Você não perderia um propósito. Não teria sentido nenhum em você usar uma moda alternativa se você está fingindo ser outra pessoa. Então é isso, pessoal. Essas foram as minhas dicas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. Se você não gostou, deixe o seu deslike. Comenta aí embaixo o que você achou do que eu falei. Se teve alguma coisa que você não concordou, deixe o seu comentário. Se tem algo que você quer acrescentar, deixe o seu comentário também. Se inscreve no canal, dá like na página, se você tá vendo pelo Facebook. Compartilhe esse vídeo com seus amiguinhos. Marque seus amiguinhos aqui no comentário. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Beijinho e tchau, tchau.